Olá, meu amigo Rubro Negro, vamos para o giro de notícia do Megão. É o seguinte, o Abel não para de chorar. E a gente vai falar sobre isso no final desse vídeo, porque eu tenho algumas coisas para falar para esse técnico aí, que é um chorão. Pode ser bom, mas é chorão. E segundo o levantamento do GE, esses são os clubes que têm maiores chances de conquistar o Campeonato Brasileiro 2024. O Flamengo tem 96,35%, o Botafogo vem em segundo com 96,07%, Fortaleza, que está sendo aí a grande surpresa desse G4, com 86,26%, e o Palmeiras com 79,14%. Depois ainda tem São Paulo, Cruzeiro, Bahia e Atlético Paranaense. E o Flamengo pode ficar um longo período sem o lateral esquerdo Matias Vinha. Provavelmente o técnico Tite deve promover Zé Uélito, que é o lateral esquerdo do sub-20 do Flamengo. O lateral teve uma lesão no joelho direito. O prazo de recuperação só poderá ser estimado após o resultado dos exames. É que o joelho do atleta ainda está com muito líquido, o que dificulta a avaliação. Mas já há confirmação de problemas no menisco. E a recuperação é sempre um pouco demorada. Mercado da bola. O Flamengo continua ativo no mercado de transferência, com negociações e andamentos para reforçar o elenco, especialmente após as lesões dos jogadores como Cebolinha e Matias Vinha. A busca por novos jogadores deve se intensificar nas próximas semanas, já que a janela fecha no dia 2 de setembro. Aliás, o Flamengo está em dúvida se negocia o lateral Wesley, mesmo que seja por 20 milhões de euros, já que Varela está contundido e o Flamengo só tem o Wesley como lateral direito. E a Fergie, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, emitiu uma nota com fortes críticas à arbitragem e também à CBF. A Fergie, responsável pelo Campeonato Carioca e representar, em tese, os interesses dos clubes do Estado, emitiu uma nota contundente criticando a qualidade da arbitragem no futebol brasileiro. A manifestação ocorre em um momento de grande satisfação de torcedores e clubes que têm se sentido prejudicados por decisões equivocadas dentro de campo. Segundo a entidade, esses problemas são motivos de chacotas e estão fazendo crescer o discrédito, a dúvida, a incerteza da competência no futebol brasileiro. É o sentimento que a gente tem mesmo, como um todo. Eu vejo todos os torcedores de todos os clubes reclamando. A Federação também destacou a falta de apoio e sensibilidade da Confederação Brasileira de Futebol em relação às críticas feitas por diversos clubes. Só que tem técnico que só reclama quando perde ou empata uma partida. Quando ganha, fica quietinho. Foi o que aconteceu aqui no Maracanã quando o Flamengo venceu por 2x0. Reclamou pra caramba, mas não falou do lance em que Pugá ficou com o tornozelo completamente inchado por uma entrada desleal de Rafael Veiga. Agora, vem falando que foram prejudicados aqui no Maracanã e tá chorando e chorando e chorando. Há um certo exagero por parte desse técnico aqui. Toda vez que ele empata ou perde, ele começa a choradeira. E aí também leva o descrédito de quem tá chorando. Porque não é assim que funciona. Você não pode reclamar só quando é contra você. Agora, contra ou é a favor, você fica quietinho. E aí também não tem como a CBF ficar escutando lamentações de perdedor. E aí, equipe do Flamengo que não teve folga nesta semana está focada para a partida de quinta-feira contra o Bolívar no Maracanã. O Flamengo precisa fazer um bom resultado, até porque vai fazer o segundo jogo lá na montanha. E lá nós sabemos que a dificuldade de respirar é muito grande. Precisamos chegar lá com um resultado de pelo menos 2x0. Do contrário, será muito difícil o Flamengo passar por essa equipe nas oitavas da Libertadores da América. Vamos torcer que tudo dê certo. Saudações, rubro-negras. Deixe seu like aí e inscreva-se no canal, que é muito importante pra gente. Valeu, um abraço.